Fala galera, aqui é a Tony Miquita, reporta por um dia do Dança é Doide. Vem com a gente! Estou aqui com a minha mãe e minha parceira, fazendo esse evento aqui maravilhoso, vai participar da nossa enquete da noite. Mãe, o que é para a senhora dançar? Ah, dançar para mim é fita! É fita, é tudo de bom, é uma experiência maravilhosa. A dança é saúde! É harmonia, é tudo! Essa foi a Infanete, participando da nossa enquete da noite. Vem com a gente! Florença, fala para a gente o que é dançar para você. Dançar é você se expor, se entregar à alegria. É coisa maravilhosa, dançar é muito bom! Ana Paula, para você o que é dançar? Dançar é mais que uma terapia. A dança cura. A dança cura emoções, a dança cura alma. A dança faz a gente ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Eu posso dizer que eu estou apaixonada pelo mundo da dança. Então essa foi a Ana Paula, participando aí da nossa série de entrevistas de hoje. Obrigado! A dança cura emoções, 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 a dança cura emoções.